Fala aí galera, beleza? A Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E depois de um ano, voltamos, sim, você que entrou rápido pra ver esse vídeo Unboxing dos Calendars Imaginators Tá aqui, tudo aqui, nesta caixa aqui, não tô fazendo propaganda, tá? Mas é... Cara, inacreditável, mano, depois de um ano a gente voltou Vamos voltar aí com a nossa série dos Calendars Imaginators E eu vou fazer um unboxing pra vocês aqui hoje É... como eu falei, eu ia parar de gravar Mas que um dia, quando eu tivesse melhor financeiramente Eu ia conseguir voltar a trazer o Skylanders, né? O Disney Infinity não E aí conseguimos, eu falei que um dia eu ia voltar E... promessa... é... promessa cumprida, né? Então vamos voltar e depois de um ano, né? Então galera, já deixa o seu gostei aqui embaixo, cara A gente ficou muito travado lá nos 60 mil inscritos Então... é... já deixa o like pra gente... pra motivar aí Pra ver que todo mundo tá ativo aí Pra gente voltar com tudo aqui com o Skylanders pro canal Ok? E bom, quero agradecer ao Guilherme Que viajou pros Estados Unidos O meu primo, né? Que a gente já fez várias séries juntos E... ele trouxe pra mim Quero agradecer bastante ele Eu mandei lá pra ele pro... no hotel Ele trouxe pra mim de lá Trouxe, acho que... são... cinco bonecos Seis bonecos, mais o jogo Ok? Então eu queria agradecer bastante ele Por ter... é... acomodado na mala dele, né? Tido o trabalho de trazer pra mim Então aqui tá a caixa, ok? Então ele até meteu... onde que ele meteu aqui? Só abrir fazendo unboxing... opa, pera aí Só abrir... só abra fazendo unboxing Ele até meteu aqui na frente também um... acho que um Skylander é um coração Então ele meteu essas coisas aqui Então vamos abrir agora a caixa E ver o que a gente comprou Vou mostrar pra vocês Que aí a gente já pode começar a nossa série Galera, se inscreve no canal se você é novo Comenta aqui embaixo E... é isso Se inscreve no canal Deixa o like Então vamos abrir aqui Ô louco Ok, temos aqui A caixa cheia de coisa aqui Primeiramente Temos o jogo Ok, que desta vez eu comprei Pela primeira vez eu comprei da versão do Xbox Ok, que pra mim é muito mais fácil pra gravar Então os calendars imaginators aqui Aqui dentro temos o CD E temos uns papeizinhos aqui Eu não sei se tem código ou não Não sei, mas acho que não Ok Aqui vem o pôster junto com alguns cardezinhos, ok? Então depois eu mostro o pôster pra vocês Uma balinha de limão que eu pedi pra ele E aqui temos o que interessa Os bonecos Temos o portal aqui Que eu acho que é igual ao do Swap Force Tem a versão sem portal Então pegamos aqui Esse é o Starter Pack Vem junto com dois personagens E... vem esses dois aqui A Golden Queen Essa aqui eu não sei o nome ainda Eu tenho que me atualizar de volta, né? Então vem esses dois aqui Vamos mostrar de perto pra vocês Então aqui Esse personagem aqui Ok E a Golden Queen Tá? Eu já vou me atualizar de volta Pra relembrar o nome de todo mundo Ok? Deixar eles aqui E aí o que eu pedi pra ele Ah, e vem também isso no Starter Pack Que vem o cristalzinho Que imaginators É justamente pra você criar Seu próprio Skylender Comprei... Só peguei esse cristal mesmo Que vem junto com o Starter Pack Porque eu não tenho interesse Em criar bonecos, né? Então... Pra mim eu só vou deixar esse daí Então E aí o que eu comprei Isso aqui Que eu acho que é o que todo mundo quer Todo mundo mais deseja Que é o Crash e o Dr. Cort... É Cortex, né? O nome dele, se eu não me engano E, cara, os bonecos bem leves Pensei que ia ser mais pesado E... Comprei os dois Aqui no Brasil você encontra, pô O mais barato possível 200 reais, assim Eu já achei Mas, cara Eu paguei 12 dólares Nesses dois juntos, mano Que é um pack que vem os dois juntos Então... Pô, 12 dólares O dólar tá 3 reais Então... Nossa... Né... Faz as contas aí Que diferença Então aqui temos o Crash Aqui temos o Dr. Cort... É... É... Cortex, né? Já não sei se é mais Cortex Eu tô na dúvida agora Não me lembro direito, ok? E agora também comprei mais outros dois bonecos O Caos, ok? O Caos já tinha esse... Tá com os dentes meio pretos Nem sei se ele tinha isso aqui antes Mas, beleza É... Temos o Caos que eu resolvi comprar Porque eu perguntei lá no grupo do Skylanders Brasil No Facebook Entra lá Porque lá tem bastante gente vendendo Se você quiser comprar lá É muito bom E pra debater também E o pessoal falou Eu perguntei Qual que era os mais raros? Aí eles comentaram o Caos Que era um pouquinho raro Um pouquinho mais caro aqui no Brasil E comprei esse aqui também Que eu já não vou lembrar o nome Mas ele é muito bonito Eu tenho que decorar Calma aí, galera Vamos com calma Eu tô um ano sem Skylander Então a gente vai relembrando aqui Os nomes aos poucos, ok? Comprei esse aqui Que é... Nossa, o design é muito foda E vocês sabem que o meu elemento preferido É tecnologia Então eu resolvi comprar esse aqui Que, cara Olha isso, mano Ele é muito bonito mesmo Essa barba Feita de... Tipo, corrente de bicicleta Moto, sei lá E, cara Essas espadas Ele é muito bonito mesmo Aqui o símbolozinho de tecnologia Acho que na frente Ou... Não, esse aqui é o símbolozinho de algum... É... Algum daqueles portões E dentro da caixa O Guilherme Ok Resolveu dar uma trollada na gente aí Então é isso aí Esse é o nosso unboxing Se quiser eu posso mostrar pra vocês aqui na mesa Deixa eu pegar só a webcam Pra mostrar pra vocês Beleza Agora vocês estão vendo aqui Então é isso aí É o jogo É... Os bonecos ali O portal Acho que vocês estão vendo certo O caos Beleza São todos os personagens aqui São seis É isso São seis personagens Mais o de criar E o jogo E o posterzinho Que eu já vou mostrar pra vocês Beleza Abri aqui Vem um... Um adesivinho aqui Pra gente colar Pra gente... Quando a gente montar O nosso próprio Skylander Tá Vem um... Ele vai ser do elemento de fogo Mas quando a gente cria A gente escolhe uma das habilidades Né Alguns dos poderes elementais Pra ele ser Ok E... E dá pra pôr o nome também Aqui tem um negócio pra escrever o nome E a gente só pode fazer uma vez Pelo que eu sei Então... Tem que escolher bem Algum elemento Alguma habilidade Que a gente não tenha Né Aqui tem um manualzinho De instrução Né Que a gente sempre vem Pararam de vir As cartinhas Entre os... Das caixas dos bonecos Achei isso aí diferente E aqui temos o pôster Que cara Olha o negócio Ó tem menos boneco Que... Rasguei o pôster Puta Desculpa Eu sempre rasgo alguma coisa Aí sabe Sempre rasgo a caixa O pôster é menorzinho Eu vou mostrar pra vocês Não sei se vocês conseguem ver bem Mas esse aqui é o pôster Eu acho que vocês estão me escutando bem Só tomar cuidado pro microfone Não atrapalhar aqui Pronto Então esse é o pôster Então você tá vendo Tem dois elementos Tem dois escalenders Do elemento Respectivamente De dark e de luz E três dos outros elementos Só o vida E o tecnologia Que tem mais Porque tem o Crash E o... É, deixa eu ver o nome dele agora É, Neo Cortex Tá certo Era Cortex o nome dele E é isso E tem o caos ali no meio Que o elemento dele Deve ser caos mesmo Sei lá E aí tem... Tem um... Tem um de cada Dos cristais Um de cada elemento Isso é legal Então você... Você compra um de cada elemento E bota o nome de cada um Que é o seu, né Isso é legal E... E aqui tem Imagine Mystery Chests Eu não sei o que é isso ainda A gente vai descobrir, ok? Mas esse é o pôster Então... Deixa eu só lembrar o nome dos caras Daqui que eu tenho Então esse daqui Esse daqui é o... Master King Pain Todos... Todos tem um Master É... É... Esse é o King Pain Então Beleza E esse daqui É um de tecnologia Que é o... Chain Reaction Chain Reaction Beleza Então esse aqui é o pôster Esse aqui são... Esse é o jogo Esses são os bonecos E a gente vai começar essa série aqui Ah... Muito em breve Então galera Se você é novo Se inscreve no canal Se você voltou aqui Porque tinha se desinscrevido Se inscreve de volta Que a gente vai começar Esse ano Anunciaram que não vai ter Novo Skylander Então a gente vai focar bastante Aqui no Imaginators mesmo, ok? Então galera Se você gostou desse vídeo Gostou aí da volta Gostou da surpresa Pra todo mundo que pedia Deixa o seu gostei aqui embaixo, ok? É... Comenta Comenta tudo aí Que vocês acharam Qualquer coisa Eu quero muitos comentários Vou tentar responder todos Todos, todos, ok? Então é isso galera Até o nosso próximo vídeo Valeu, falou Fui Tchau